Inovação é o que a gente pode falar em uma palavra só para distinguir tudo que está acontecendo hoje dentro da Secretaria de Educação. Nos últimos dias estamos mostrando várias ações voltadas para a inovação do ensino em Pichuna e dessa vez a criação de um fórum de gestores. Na verdade, criar novos métodos de gestar, digamos assim, as escolas. Jefferson é um dos idealizadores e está coordenando todo esse processo aqui com os gestores de Pichuna. Jefferson, em que resultado vocês pretendem chegar com essas oficinas aqui? Esse é um projeto da Secretaria de Educação com apoio total do nosso prefeito, Salvador Chamon. E o nosso objetivo é preparar o gestor para ele saber gestar com mais trio em uma escola. A gente sabe que uma escola passa por diversos problemas. E nós então pensamos na escola de gestores e vamos trazer formadores, grandes formadores, para ele estar passando as suas experiências, para ele estar ensinando como resolver as gestões de pessoa, gestão pessoal, gestão administrativa, pedagógica. Então esse é um projeto que nós iniciamos e hoje nós tivemos a nossa primeira aula e foi uma aula excelente. Nós temos um palestrante aí que tem uma experiência muito grande, já fez curso fora do Brasil, curso com Bill Clinton. E nós estamos acreditando que esse é o foco, essa é a direção, trazendo pessoas capacitadas para capacitar nossos gestores. Hoje nós conseguiremos atingir as nossas crianças e ter uma alfabetização e ter no nosso município jovens, cidadãos de qualidade. Bom, e agora eu estou ao lado de uma pessoa que veio de fora do Brasil para contribuir com a educação de Peixona do Pará. Estou aqui ao lado do Carlos Caju, ele que é bacharel em comunicação social pela Universidade do Rio de Janeiro, entre outros cursos que ele também já passou e passa, porque como diz o seu histórico aqui, ele gosta de estudar, gosta de ter conhecimento. E hoje vem trazer um pouco do seu conhecimento aqui em Peixona. Como é que você viu aqui a participação dos professores, sobretudo sobre a sua participação em contribuir com a nossa educação? Bom, eu achei interessante a iniciativa dos gestores, desse grupo de professores, gestores e educadores, a ideia de buscar conhecimento, de buscar pessoas de fora, pessoas com visões diferentes, com novos paradigmas. Eu acho que essa é a ideia, você não se limitar às suas visões, achando que elas são absolutas, e você trazer pessoas com experiências, pessoas vividas, no meu caso, eu já morei em vários estados do Brasil, conheço muito bem o Brasil, e morei em outros países, moro na Noruega, tenho uma residência oficial na Noruega, minha família lá, e aqui no Pará. Então, quando eu venho aqui, eu venho com a intenção de aprender, com certeza, e passar um pouco desse conhecimento, e sempre enfatizando que nada que eu trago aqui como conhecimento é verdade absoluta. São visões que eu tenho hoje, são percepções que eu compartilho, e eu fico na busca, torcendo que encontre professores, pessoas em geral, que consigam, na dialética, tentar mostrar uma outra visão, e talvez ajudar a mudar as minhas visões. Então, assim, ideias, a gente tem ideias, mas você tem que contextualizar. Você pode trazer algo, por exemplo, eu imagino que essa escola, essa instituição, essa organização, já pensou isso antes de fazer esse projeto, e pensou, e criou um momento, um contexto, um momento é esse. Encontrou pessoas interessadas, pessoas convergindo com ideias incomuns, e alguém que consegue buscar alguém de outro lugar, você realmente tem esse perfil, você tem esse conhecimento, você pode ajudar muito essa instituição. E eu acho que quem vem aqui, porque alguém que trouxe, alguém que selecionou, escolheu, essa pessoa tem algo que pode nos acrescentar. E todo mundo tem. Eu, particularmente, acho que eu tenho, pela minha vasta experiência, de uma vasta experiência, até pela minha idade, porque eu já vivi pelo Brasil e pelo mundo. Então, não há nenhuma pretensão aqui, nem uma pretensão de passar a verdade absoluta, são ideias, são visões, são percepções. E eu estou torcendo muito que Pichuna consiga fazer mudar algumas coisas. Então, queremos agradecer a sua presença aqui, nosso amigo Carlos Caju, que veio para contribuir com a educação de Pichuna. Ele que, você está vendo aí nas fotos, ele que passa por várias cidades, fazendo oficinas, palestras, e agora chegou a vez de Pichuna. Parabenizar aí ao Jefferson, toda a equipe da Secretaria de Educação, por estar criando momentos como esse, para melhorar a nossa educação de Pichuna do Pará. Legenda Adriana Zanotto